Penso que sim, acho que analisaste bem, conseguimos tudo e parabéns por isso, porque houve mérito de conseguir, mas na realidade penso que na exibição menos conseguida. Num primeiro momento do jogo em que entrámos muito bem, a estratégia é correr muito bem dentro daquilo que pretendíamos, a equipa a pressionar alto, sabíamos que a equipa da Cérebra gosta de ter bola e pressionada, que cometia alguns erros e que podíamos tirar proveito disso, e também que era importante ter bola e obrigar a equipa da Cérebra a correr atrás da bola, porque os jogadores cérebros não gostam muito de ser confrontados com este tipo de jogo e era a nossa estratégia que tínhamos montado para isso, uma equipa móvel que pudesse fazer isso, acho que entrámos bem, os primeiros 10 minutos, conseguimos o golo num roubo de bola, mas depois a partir dos 10 minutos, 10, 15 minutos, volta desta altura do jogo, depois do nosso golo, penso que aí começámos a entregar os pontos um pouco ao adversário, a equipa começou a procurar segurar a bola, mas jogando sempre sistematicamente para trás, vir muitas vezes para trás, trocar muitas vezes para trás, jogar muitas vezes para o nosso guarda-redes inclusiva, o que fez com que a equipa da Cérebra subisse no jogo claramente, acho que nesse momento pusemos a equipa da Cérebra em cima de nós, porque depois batíamos a bola muito longa e isso permitiu sempre que a Cérebra tivesse bola e foi a Cérebra que nos encorralou e passámos muitas dificuldades. Não conseguimos praticamente durante o resto da primeira parte ter bola, a equipa da Cérebra diminuiu mais o jogo. Na parte final, quase da primeira parte, conseguimos uma ou duas situações em que nos conseguimos libertar e sempre que isso aconteceu, criámos algum perigo, mas na realidade podemos dizer que a primeira parte foi dominada pela equipa da Cérebra, com exceção dos primeiros 10 minutos, em que Portugal entrou bem, na minha opinião. Tentei ao intervalo retificar isso, tivemos que fazer uma seleção forçada, portanto eu ia fazer uma seleção ao intervalo para tentar modificar o jogo nesse aspecto, naquilo que eu achava que estava a correr menos bem. Não foi possível porque tivemos a lesão do Bruno e tínhamos já alguns cartões amarelos e portanto fiquei um pouco condicionado nisso, mas quer dizer, isso não é normal, mas de qualquer maneira falei com os jogadores e disse que era importante começarmos a ter a bola mesmo no meio campo do adversário, ter mais bola e para isso era preciso maior mobilidade e também maior agressividade quando perdíamos a bola, porque o adversário foi sempre mais rápido do que nós, chegou sempre primeiro do que nós. Penso que voltámos a entrar bem, mas depois voltámos a entrar bem, mas depois voltámos a estar por cima e até conseguir o golo aí que a Cérebra acabou, chegou ao empate de uma forma justa, não é? Penso que aí é que teve o aspecto mais importante e mais positivo da nossa equipa, tirando os primeiros 10 minutos, foi a forma como reagiu ao golo da equipa da Cérebra. Portugal, esta equipa neste momento tem isso de muito positivo, já o demonstrou na Albânia, na Arménia, demonstrou isso muito bem quando sofreu o golo, a equipa reage de uma forma forte e rejeitou de uma forma muito bem, fazendo tudo aquilo que devia ter feito antes, ou seja, começar a não deixar jogar, começar a ter bola, a ir para o meio campo do adversário, a ir à procura de fazer golo e acabou por chegar ao golo assim. E pronto, depois a partir daí o jogo ficou um bocadinho sem história, porque depois também evoluções, expulsões, o jogo acabou por perder um bocadinho a história, mas penso que o aspecto mais positivo do jogo hoje, além da vitória, porque é sempre positivo e importante em termos da história, eu acho que foram os primeiros minutos do jogo, os primeiros 10 minutos do jogo, e foi depois a reação que a equipa teve, também coincidiu um pouco com a entrada do João, que era um jogador que estava limitado, mas que hoje depois de conversarmos me disse que podia 25, 25, 30 minutos, poderia jogar. A entrada do João desanoviou muito a equipa, levou a equipa mais para a frente, e penso que esse é um momento importante que eu gostava de sublinhar em termos positivos. Houve algumas coisas negativas, mas estes jogos também são isto, a equipa da Cérebra também é uma grande equipa, um terreno muito pesado, portanto, é verdade que isso foi hoje, ao contrário do que eu tenho dito sempre, e que acho que Portugal venceu todos os jogos, porque foi sempre à procura da felicidade, a felicidade não veio ter conosco, nós fomos à procura da ele alcançámos, hoje tivemos alguma felicidade. Então, o question foi por exemplo, para a subjective serbo, para a concordar, e eu já fiz um jogo de trabalho. Nós fomos para a equipe, e a equipe fez isso, que eles foram utilizando a Serbia, utilizando a equipe, que é uma equipe que acontece, e a equipe que eles não gostam. E os primeiros 10 minutos foi ótimo. Depois, nós falamos. A equipe é, e eu acho que você não conhece, mas não é tão feliz, mas que você não conhece. E eu fico. portanto, disse com os homens em vez de as mulheres as mulheres já ficaram no outro dia portanto, agora digo com os homens e portanto obviamente que estarmos no primeiro pote era fundamental para nós lutava muito para que isso acontecesse como eu disse hoje com alguma felicidade mas o futebol é isto e às vezes também se ganha jogando assim não jogando tão bem, mas tendo desta vontade e como eu disse há pouco aquele momento marcante que foi a equipa a sentir que depois queria chegar à vitória num momento em que se calhar já há pouco acreditávamos que a equipa reagisse da forma que reagiu eu estou muito satisfeito com esse aspecto da minha equipa que foi o momento para mim mais importante e que para mim fica marcado no sentido de que no futuro quando formos trabalhar em novembro quando eu falar com os jogadores valorizar muito este aspecto e que eles percebam que é isto que temos sempre que fazer, mesmo nos momentos positivos em que a equipa não consegue estar a fazer aquilo que queria fazer mas que tem sempre que acreditar que pode em qualquer momento em que é um comentário votar o que é isso então, novamente, sobre o ato do 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 ato a seleção era aberta para todos os jogadores independentemente de terem já jogado na seleção estarem afastados e regressarem estarem a jogar normalmente não há um grupo fechado não vai ser um grupo fechado hoje fiz seis, sete alterações algumas por necessidade também é verdade alguns casos porque tinha necessidade de fazer o caso do João e outros jogadores que eu entendi que deviam poupar mas porque acreditava e tinha confiança absoluta nos que jogaram e porque eles só podem crescer jogando também mas há os momentos espertos para que tudo isto aconteça e, portanto, em novembro vamos ter mais dois jogos onde eu espero poder ter a oportunidade de trabalhar com alguns destes e outros que chegarão também para, na realidade, prepararmos aquilo que é o futuro que é o futuro próximo que será o europeu mas também o futuro da equipa nacional a pergunta é do que é da li vamos obter o novo representação porque é muito mladinha a dança de igreja o do outro é o do outro é o do outro é o do outro é da, já sam namerno sačuvao neke igreja ali znalo sam da ovi mladi mogu da iznesse o teret e da, mi pripremamo sledeću generaciju u sledeće dve prijateljske utakmice que vamos ter que testar e do outro é e do outro é da budemo e para o periodo posleu europeu na prvomestva Gospodine Santo pre svega a čezetka na osvojenom na prvom mestu kada smo se pre sedam meseci sreli u Lisabonu rekli ste mi da očekujete da će Portugalija e Srbija kotovo sigurno biti očesnici evropskog šampionata ispostavilo se da Portugalija ide dalje a da Srbija nažalost ne recite mi kada pogledate stanje na tabeli da li je realno da Srbija bude tamo gde je trenutno aškosera e ome ekipa fortisima na minha opinião era de la marca e ome muito o ekipa tamo eno baixa no play-off mas na minha opinião a ekipa mais forte com Portugal era a Srbija acho que a Srbija tem um conjunto de jogadores fortíssimos uma qualidade técnica e individual fantástica o que aconteceu foi o percurso pronto as coisas acontecem assim o futebol tem as vezes coisas que acontecem mas na minha opinião a Srbija pela qualidade dos jogadores que tem devia estar na fase final eleitora Portugália on sigurno prati utakmice e ovih ostal hipestácia o okruženho o que pensam quando se vejo završilo a Srbija tem seguro o maior potencial do seu hipestácia na Bíblia e Jugoslavia como toda não pode pensar sobre essa região definitivamente a Sérvia é para um campeonato por que acha que isso acontece e quais são as chances da Croácia e da Slovénia no campeonato europeu acho que todas as equipas desta zona são fortíssimas em termos individuais são das melhores equipas que existem porque tem jogadores fortíssimos individualmente é uma grande escola a escola jugoslava a escola desta zona é uma grande escola sempre me habituei joguei aqui há 16 anos atrás como partizã e já tinha uma equipa fantástica 16 anos atrás aqui neste campo como o Futebol Clube Porto e sempre esta escola foi uma escola forte é verdade que a Sérvia não tem conseguido chegar às fases finais mas não é falta de qualidade alguma coisa tem que conceder mas isso tem que encontrar dentro do voce passão completamente analisar todo o region ima odlične representacije to é jugoslovinska escola futbola que é muito amigável e incrível e eu estou aqui com aporto pre 16 anos contra o Partizan e não sei não sei para o que é problema e por que a Sérvia não é qualificada isso devemos analisirar mas todas as representações do todo o entorno da Sérvia muito obrigado thank you good night a Sérvia